DJ, toca um lá menor aí pra mim Eu não sei que porra é essa, mas solta aí pra mim, vai! Eu liguei pra minha amiga, olha só que interessante Ela falou pra mim que queria um amante Foi aí que eu animei e a conversa ficou boa Ela não é novinha e também não é coroa Eu sou MC Leandrinho e não é mentira minha Ela falou pra mim, vamos lá pra sua casa ou vamos pra minha? Foi aí que eu respondi Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Eu liguei pra minha amiga, olha só que interessante Ela falou pra mim que queria um amante Ela falou pra mim que queria um amante Foi aí que eu animei e a conversa ficou boa Ela não é novinha e também não é coroa Eu sou MC Leandrinho e não é mentira minha Ela falou pra mim, vamos lá pra sua casa ou vamos pra minha? Foi aí que eu respondi Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha Vamos dar uma fugidinha, fuge, fuge, fugidinha Pra sua casa não, é melhor tu ir pra minha